Olá, meus amigos. Após o jogo de quinta-feira entre Esporte e Fortaleza, nós agora iremos mostrar como ficaram os números de ambas as equipes após o empate de 1 a 1. Então vamos lá. Fortaleza e Esporte fizeram 11 jogos, disputaram 33 pontos. O Fortaleza, somando todas as etapas, ganhou 23 pontos. Já o Esporte fez 19. O percentual de aproveitamento do Fortaleza é de 70%, enquanto que o do Esporte Recife, 58%. Fortaleza tem 25 gols pró e 8 contra. Já o Esporte fez 14 gols pró e 8 contra. O saldo do Fortaleza é de 17 gols, enquanto que o saldo do Esporte Recife, 6 gols. Uma observação que nós podemos fazer aqui é que o saldo de gols do Fortaleza 17 é maior do que os gols que o Esporte fez em todo o campeonato até o momento. Fortaleza com 6 vitórias, o Esporte com 5. Fortaleza com 5 empates, o Esporte com 4. E o Fortaleza não perdeu. Ele ainda não tem nenhuma derrota e o Esporte tem duas. No jogo de quinta-feira, a Arena Pernambuco recebeu um grande público. Foram 42.544 pagantes. E para domingo, a decisão no Castelão, a Arena Castelão, vão ser mais de 60 mil torcedores. Essa estimativa está correta porque os ingressos a essas alturas, estou falando com vocês aqui sexta-feira, já estão praticamente esgotados. Bom, só nos resta agora esperar o que vai acontecer no jogo. Esperemos que tenhamos um jogo muito bom. Continue assistindo os vídeos, se inscrevendo no canal e dê aí o seu joinha. Valeu, obrigado e até a decisão.